bom dia bom dia pessoal hoje pessoal estamos cedinho aqui na horta colhei coentro verdura orgânica aqui olha são 5 horas e 20 minutos da manhã olha como está bonito o coentro estou chegando aqui agora o sol ainda nem saiu coisa mais linda pegue a ficha aqui tirar o coentro está aqui sei lá no tripézinho olha rapido psss um 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.